Ontem não, ontem eu vi o UFC da antiga, eu adoro luta da antiga, esse dia eu tava vendo o Krokop e Vanderlei, a segunda luta, que o Krokop quase mata o Vanderlei. Eu estive no Pride com o Marquer, quando ele lutou com o Enso Inouye, o Enso Inouye, o Enso Inouye, eu tava no corner do Marquer, ah, você fez o corner dele? Fez o corner dele pra essa luta. É verdade que o Kerr não curtia fazer sparring? Cara, o Kerr não gostava de ganhar porrada, né? Ah, entendi, gostava do grappling. O wrestler, ah, se o cara não tem um background de boxing, não tem um background assim, ele fica incomodado de ganhar soco na cara, de apanhar, entendeu? Então, acho que o cara quer deixar pra ganhar soco na cara só no dia da luta. O próprio, quem foi o outro? Ruland Gardner. Ruland Gardner esteve lá na academia, Ruland Gardner, ele foi o único que conseguiu ganhar do Alexander Carelli no wrestling. Do Carelin? Do Carelin, foi a única derrota. Eu tô ligado, ele ganhou por punição do Carelin. Porque o Carelin fez um re-grip, ele tava com uma pegada, ele soltou e pegou de novo. E não pode? Não foi nem punição, foi tipo uma vantagem. Isso, isso, isso. Uma pequena vantagem. Acho que foi a última competição do Carelin, não é foi? Eu lembro disso, cara. Foi. Caraca. Mas ele foi lá na academia com o da Henderson, com o Randy Couture, com essa galera. Ele era um cara gordo, né? Gordo, gordo. E ele falou, pô, Tom, a hora que a luta cabe logo, eu não quero ganhar soco na cara. Sério, cara? Ele lutou foi o quê? Foi com tacada, se eu não me engano. Não lembro, cara. Caramba, que interessante, bicho. E ele não queria... Acho que foi com tacada. Ou foi com judoka. Tinha um outro judoka no Pride? Tinha um judoka no Pride. Na Stula. Na Tsula, que lutou com o Minotauro. Tinha mais de um judoka? Tinha um judoka japonês que lutou com o Banderlei? Mas ele não queria ganhar soco na cara. Ele queria lutar MMA sem ganhar soco na cara. Impossível, pô. Outro cara que sempre me impressionou. Eu já estive com ele em vários eventos, várias ocasiões. O cara parece que tem pele de crocodilo. Eu nunca vi ele sangrar. Dan Henderson. Porra, meu irmão. Pra mim, o Dan Henderson tá no panteão dos deuses do Olimpo do MMA. Te explico o porquê. Os mais casca-gros... Casca-grosa, ele pegou todo mundo. Cara, o Dan Henderson saiu na porrada com os caras mais duros do planeta. Todos aí. Fala dos mais duros. Quem ele não enfrentou? Todo mundo. Daniel Cormier. E com diferença de peso. Sim, exatamente. Daniel Cormier. Com diferença de peso. Porque hoje em dia ninguém dá diferença de peso, não. Ninguém dá. Nem existe. Talvez eventos... Não, não pode. A usada não deixa. Com diferença de peso. Exato. Daniel Cormier... A usada não, perdão. As comissões atléticas não permitem. Daniel Cormier deu... Ele teve que bater lá, mas não chega na hidratação. Eu tive no Rings. Porra, Rings? É. Eu fui pro Rings como convidado do Maeda. Qual das edições? Do Akira Maeda. Eu fui no Rings onde o Minotauro lutou. Que ele perdeu pro Dan Henderson? No primeiro, na primeira fase até, lutou o Leonardo Castelo Branco com o Copilove. Sim. Entendeu? Essa foi o que o Dan Henderson levou? É. Sim. Daí, da outra vez, lutou o Minotauro com o Copilove. Até o Alex Davis me chamou no canto. O Alex Davis é judoca. E falou, Marco Fenício, pô, dá uma ajuda pra gente aí. Eu tô aqui com o Minotauro, com o Minotauro. O Minotauro é faixa marrom. Entendeu? E eu sou do judô. Você é um cara mais experiente. Pô, dá uma ajuda pra gente aí. Eu fiz uma ajudinha ali no quadro do Minotauro. Maneiro. Entendeu? De ajuste, assim, e tal. Não, só... Eu conhecia, né, o evento. Falei, Minotauro, não se embola com esse cara. Que esse cara dá uma chave de pé sinistro, o Copilove. Ele dá aquelas cambalhotas saindo na chave de joelho. Ele era do Sambô. É. Então, tipo assim, se quiser trocar com ele, ele é fraco na trocação. É melhor você trocar com ele e ganhar dele na trocação. Do que porque se você se embolar com ele, cuidado, que ele é perigoso. Ele finalizou o Castelo Branco muito rápido. Muito rápido. E a gente, no jiu-jitsu, naquela época, nem treinava a chave de pé, né, meu irmão? Desprezava, na verdade. E daí, o Minotauro ganhou dele. O Minotauro fez uma semifinal com o Dan Henderson. Onde, pra mim, o Minotauro ganhou a luta. Verdade. Mas não levou. Ganhou, mas não levou. Sim. Depois o Dan Henderson pra final com o Babalu. Isso aí. O Babalu tava quebrando ele no striking. E o Babalu foi querer botar ele pra baixo. Aí ficou agarrado numa guilhotina ali que não pegou. Mas o Dan Henderson descansou. E mostrou ali que tava... É, porque a guilhotina, você não vê se entrou ou se não entrou. Sim. O juiz, hoje em dia, vai lá e balança o braço. Que o cara tá de quatro e o outro tá por cima segurando. E dali, no final, deram um resultado pro Dan Henderson. O Dan Henderson foi campeão do Grand Prix ali, do Rings. Nessa edição que o Ransom Inoue finalizou o Range Couture, Você quer ter a possibilidade de cotar passagens aéreas e hotéis com melhores preços usando o endereço de IP de fora do seu país? Você quer navegar pela internet com seus dados totalmente criptografados, além de proteger seu computador de arquivos maliciosos e vírus? Você quer ter acesso a eventos esportivos não transmitidos no país, além de ter acesso a catálogos de streamings de fora do país? E se eu te disser que a NordVPN disponibilizou tudo isso para toda a audiência do ConnectCast por apenas R$ 7,62 por mês, ainda com quatro meses extras. É isso. A NordVPN vai disponibilizar para você por apenas R$ 7,62. Proteção contra ataques cibernéticos, criptografia dos seus dados, proteção anti-rastreamento, além do acesso a conteúdos que podem estar bloqueados no seu país. Assine a NordVPN através do link na descrição desse vídeo. Após isso, você paga uma quantia de apenas R$ 7,62 por mês. E se dentro dos primeiros 30 dias você não gostar do serviço, você pode cancelar e ter todo o seu dinheiro de volta. Beleza? Abraço. Creio que não. Cara, teve algum lugar que isso aconteceu, eu acho que foi no Rings, que o Anson Inouye finalizou o Rang de Couture com o Armlock. O Anson Inouye era bom de Armlock, né? Eu fui em duas edições do Rings. Eu fui uma como jurado e fui uma só como convidado. Valentim Overeem lutou no Rings? Irmão de Alistair Overeem? Cara bom de guilhotina. Eu sei, conheço bem eles. Tá ligado? Já frequentaram a minha academia. Ah, os dois? Os dois, os dois. Sou amigo do Alistair Overeem. Conheço o técnico dele, o Martandion. Ah. O Martandion é muito meu amigo, já dei seminário na academia dele. Dizem que ele é um bom técnico de kickboxing, né? Ele é um bom técnico, é. Não de MMA em geral, não só de kickboxing, ele é preto de jiu-jitsu também. Ah, sensacional. Não sabia. Pra mim, ele só manjava do kickboxing. Em uma das minhas idas à Rússia, lá nas antigas, nos eventos do Lapenda na Rússia, como eu tinha conversado em off aqui contigo, que eu entrei pra lutar, uma luta de grappling, e botei o cara do sambor pra dormir. E isso chamou muita atenção do pessoal que estava lá assistindo. e alguns europeus começaram a me chamar pra dar seminário. Sensacional, cara. E eu comecei a dar seminários na Holanda, com o Renko Pardu. Renko Parduel. Renko Parduel, que é muito meu amigo, muito meu amigo. Lutou com ruas, né? É. Cara, assim, da melhor qualidade. Eu dava seminário na academia dele, nos amigos dele, ele me indicava pra dar seminários. O Martandion estava lá também nesse evento, ele era novinho ainda, e me chamou também pra dar seminários lá na Holanda, em Amsterdã. E aí eu fiz um pool de academias que eu conheci ali, e passei um bastante tempo dando seminário lá. Então você conheceu o Alistair Overeem, ele ainda era um ser humano normal, em termos de carcaça. Eu conheci ele quando ele ainda era magrinho. Ainda era magrinho. Irmão, quando acabou o Pride, o cara virou... Ele tá magrinho de novo, né? Tá magrinho de novo. Ele virou vegetariano. Virou vegetariano. Mas agora ele exagerou. Ele tá magro. Tá magro. Magro pra casa. Mais do que era, antigamente. Mais do que era. Bizarro. Falei, meu irmão, a carcaça do cara já passou por tanta transformação que, porra, dessa vez ele tá chupado. Né? Né? Você conheceu todo mundo, vamos parar pra pensar assim, você conheceu todo mundo da antiga que lutou na era Pride e nos primórdios do UFC. o que que fazia diferença naquela época? Você ser muito bom em uma arte ou você já saber misturar tudo, Marco? É isso. Eu acho que a evolução do MMA, né? Que eu acompanhei, né? Foi, primeiro, era cada um com o seu estilo. Isso. Então, cada um com o seu estilo e eles não conheciam as armas do Brasil em Jiu-Jitsu. Eles não conheciam a arma do Jiu-Jitsu Gracie. Sim. Então, o Royce surpreendeu muita gente. Isso é assustador. É, ninguém achava que aquele magrinho ali... Eu lembro da luta dele com o Dan Severn que o comentarista tava dizendo não, não está acontecendo nada ali. Ué, o cara bateu. O cara bateu. Mas bateu de quê? Eles nem conheciam. Tinha noção. Tinha noção do que tava acontecendo. É. Tá? E daí, depois, vieram os wrestlers que, quando você acaba a sua carreira de wrestling esportivo, você não tem mais o que fazer. É, verdade. Ou você vai virar um pro wrestler, vai pro Telecatch. Sim. Entendeu? Ou você vai buscar o outro que é... Abandonar o esporte. É. Que é a porrada, que é o MMA. Sim. Entendeu? E você tem que se adaptar. Depois que surgiu, né? Porque antes o cara abandonava. O MMA. Sim. Ou ele vai virar coach. É. Sim. Ou ele vai procurar outro trabalho. Exatamente. Entendeu? Aí começou a aparecer aquela geração, o Mark Coleman. O Mark Coleman puxou o Kevin Randallman. Depois o Keir. veio o Dan Henderson, o Rico Chaparelli, na época, começou a trazer o Tom Erickson. Então, mas o Rico Chaparelli fez pouquíssimas aparições, né? Ele virou técnico do Raw Team. Isso, isso. Pouquíssimas aparições como atleta. Como atleta. Mas como técnico. Sim, trouxe essa galera toda. E ele falou, pessoal, olha só, tem um esporte novo aí. Vamos quebrar todo mundo. E encaixa pra vocês. Sim. Entendeu? Aí entrou o pessoal do Ground and Pound, que começou a dar trabalho. Sim. O Coleman foi o primeiro a fazer Ground and Pound. Porque o pessoal do Jiu Jitsu era obrigado a fazer guarda, porque não conseguia botar os caras pra baixo, não tinha condição de botar os caras pra baixo. Sim. E os caras tinham um Ground and Pound pesado, e os caras do Wrestling, pelo fato de ser um esporte de verdade, entendeu? Os caras vinham muito bem preparados fisicamente. Muito. Tanto que o lastro fisiológico desses caras era maior do que todo mundo, e os caras lutaram até uma idade bem mais avançada pelo lastro fisiológico que eles tinham do Wrestling. Sim. Sim. Enquanto o lutador de Jiu Jitsu na época ainda dava um corredão na praia, puxava um ferrinho, os caras estavam na preparação física. E tomavam um açaí, entendeu? Os caras já eram atletas profissionais. Já eram atletas. Fato. Atletas olímpicos. Sim. Atletas nacionais. Sim. O da Henderson, se eu não me engano, foi da seleção olímpica, não foi? É. Apesar de nunca ter sido titular. Aí começaram a vir esses caras pro... Curtiu esse corte? Então não deixe de entrar aqui no link na descrição desse vídeo pra que você possa assistir ao episódio completo. Se você gosta do nosso canal, não deixe de se inscrever aqui e ativar as notificações pra que você receba todo o conteúdo que a gente postar. E se você quiser conhecer a loja do ConnectCast, não deixe de clicar aqui na foto dessa camisa pra que você possa conhecer as nossas peças e ver se alguma te agrada. Beleza? Abraço. E aí Obrigado.